Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman A maioria de nós provavelmente consegue se lembrar de uma experiência de Deus que teve na primeira infância. Uma experiência direta e completa. Pode ser uma experiência de amor avassalador, uma experiência de alegria incontida ou uma experiência, muitas vezes para as crianças, de profunda unidade com tudo o que as rodeia. Talvez na natureza, apenas olhando para uma árvore, ou uma sensação de ter sido levado para a unidade da criação. Uma criança pode ter essa experiência de forma muito profunda e total, mas não tem a noção de poder rotular essa experiência, de descrevê-la. E o que acontece, claro, é que as imagens, os conceitos de Deus com os quais a criança é moldada e formada no seu desenvolvimento religioso, Muitas vezes não tem qualquer relação com a experiência que teve. E muitas vezes, mesmo que fale ou compartilhe essa experiência, ela não está relacionada com Deus, com a presença real de Deus. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Comunidade Mundial para a Meditação Cristã